Flávio falando, beleza? Hoje eu trouxe essa interação mais legal para a gente fazer um load em forma líquida. Vamos lá ver como é que isso faz? Basicamente o efeito que a gente vai fazer aqui é uma ilusão de ótica pelo movimento de um shape com um formato de onda semelhante com esse aqui. Então a parte, digamos que mais complexa do tutorial vai ser desenvolver essas ondas que nem é tão complexa assim. Se você já mexe com o Illustrator se quiser fazer no Illustrator, você pode fazer essas ondas aqui. Eu sei que ele tem uma ferramenta que faz isso. Mas eu vou ensinar aqui como fazer isso aqui no Figma de boa também. Qual a lógica que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer da forma mais simples que eu achei, que eu testei já, né? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer um retângulo normal. Não fique muito preocupado aqui com o tamanho e a altura, você pode mexer nisso depois, mas faço um retângulo. Agora a gente precisa adicionar um nó aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer só uma parte dessa onda aqui e depois a gente repete e junta tudo. Então o que a gente precisa fazer? Adicionar um nó aqui. Para a gente adicionar um nó, a gente tem que vir aqui na pena. Mas primeiro, para você conseguir fazer isso, você tem que dar dois cliques até ele virar essas duas bolinhas. Quando eu clico aqui, eu consigo editar os nós, né? Mas não deixe ir selecionados. Volte, se quiser sair aqui, ó. Tem nada selecionado, vou na pen. Que é o pen, né? E passe aqui, ó. Ele até sugere já colocar uma ali no meio e aparece o final de mais. É isso que a gente quer. Clicou. Temos um nó aqui. Ó, se eu baixar aqui, ele fica reto, né? Então a gente precisa fazer um negócio. A gente precisa vir aqui, nessa ferramenta aqui, que é Bend2. Clica em cima dele. Ó, tu vê que ele já aparece dois negocinhos aqui. É isso que a gente quer. Beleza. Fiz aqui. Tem um botão mais. Agora se a gente puxar, ele faz o nó certinho. Eu estou segurando o Shift para ele não sair do centro, tá? Fica bem certinho. Só que se a gente fizer assim, quando a gente for repetir a outra aqui do lado, assim, ele vai ficar aquela ponta ali, né? Então a gente precisa fazer um... Ele vir um pouquinho reto e depois entrar aqui. Agora eu vou pegar esse nó aqui e eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vim nele e clicar aqui. Não se preocupe com ele que fez agora, que a gente já vai agitar isso aqui. Nesse, a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza. Agora a gente precisa organizar as coisas aqui. Volto para a minha seleção mesmo, a move e tudo. Você vai clicar aqui. Mas se você clicar só assim, ele... Ele segue os dois movimentos. Então, se você segurar Alt, isso, Alt, ele quebra ali e você consegue mexer separadamente. Você pode vir aqui e fazer manualmente até ficar reto aqui. Pronto, ele já meio que dá esse cursor. Vai fazer a mesma coisa aqui. Clicou aqui, segura o Alt. Tu vê que ele até muda o ponteirinho ali. E puxa para cá. Até clicar aqui. Beleza. Fizemos aqui. Agora, isso aqui precisa ficar reto. Porque ele vai linkar com... Reto que eu digo assim, né? No horizonte. Assim, ele tem que ficar assim porque quando a gente aplicar ele vai ficar certinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tu vê que ele já até dá uma... Um Snap ali. E vou puxar um pouquinho para fora aqui. Mesma coisa nesse lado aqui. Clicou aqui. Clicou. Ó, tem um Snapzinho. É isso aqui. Agora, a altura do sol, não anota que eu estou fazendo ela bem suave. Se você fizer, quanto mais profundo você fizer, mais agitado vai ficar, né? Que nem a onda do mar. Então, eu vou deixar mais sutil assim para não ficar tão violento. Violento. Beleza. A gente fez o nosso shape. Agora, é só a gente aplicar. Então, eu gosto de segurar Shift A. Quer dizer, o A replica. Ah, não. O Alt replica. E o Shift eu gosto para não sair do alinhamento. Ficou ali. Agora, eu vou dar Ctrl D para repetir a ação. A gente vai repetir mais ou menos umas 10, 12 vezes. Então, eu já tenho 2 aqui. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar 10. Vai. Com todos eles aqui. Entenderam a lógica? Só por... A gente só linkou um com o outro aqui, ó. E ficou sutil aqui o negócio. Beleza. Agora, a gente une tudo. Vem aqui mesmo. Que é um de unir. Agora, aquilo que eu falei. Se a gente quiser aumentar a altura, a gente altera. Só que, como a gente só uniu, eles estão soltos aqui. Então, você teria que fazer isso manualmente. Nem assim, né? Você tem que ir nos pontos e tal. Mas, como eles estão ainda... Isso aqui é bom, porque se tu quiser editar ainda, eles estão unidos. Mas, se você consegue editar ele. Mas, no nosso caso, a gente quer que ele fique flat selection. Que agora ele virou... Ai, fiz alguma coisa errada. Sei lá o que aconteceu aqui. Deu um pausinho aqui. Eu vou, então, deletar vocês dois. Que não querem ajudar. Só esses 8 mesmo. Set selection. Beleza. Ó, agora a gente tem eles unidos. E eu consigo mexer na altura aqui. Como eu quiser. Beleza? Tá. Qual que é a lógica agora? Vou deletar isso aqui. A gente não precisa mais. A gente precisa fazer... Uma onda que fique da altura do nosso frame ali. Tá bom. Já tem o frame do iPhone aqui. 11. Colocar mais um. Agora, qual que é a lógica? A lógica é... A gente vai precisar de um desse lado. E de outro. De outro lado, eles vão se cruzarem. Assim, dar o efeito visual. Tá. Eu vou fazer esse de azul. Vou pegar a cor do vinho ali. Que eu tinha feito. Eu já tinha feito um protótipo aqui. Beleza. A gente precisa um que vai ser a frente. O outro que vai ser a parte de trás. Por enquanto, eu tô fora do frame ali do iPhone. Pra vocês poderem ver o que eu tô fazendo. Esse aqui eu vou deixar mais claro. Esse vai ser o que vai ficar mais atrás. Não. Esse eu vou fazer o contrário até. Vou fazer ele ficar na frente. Tanto faz se ele ficar na frente e atrás. Vai depender do... O que você quer. Vou deixar a parte de trás mais escura. Ok. Deixa eu... Vou colocar aqui pra você entender a lógica. Até pra você visualizar o que acontece. Aqui. Vai vindo um lado e o outro vai vindo o outro. Ele vai dar esse efeito aqui. Eu vou até deixar um pouquinho mais baixo que o outro. Pra dar... Pra aparecer mais a outra parte ali. Não tá mais escuro lá. Que vai ser a parte de trás. E o mais claro vai ser a parte da frente. Beleza. Nós temos os dois aqui. Agora eu vou jogar eles pro frame do... Primeiro eu tenho que achar o frame desse aí. É esse aqui ó. Então os nossos dois elementos estão aqui. Vou jogar eles pra dentro. Estão ali dentro. Primeiro eu vou fazer o... A animação do movimento. E depois a gente faz a segunda parte. É basicamente isso que a gente precisa. Os dois posicionados. Agora eu vou duplicar isso aqui. Shift Alt. Colocar aqui pra baixo. E agora a gente vai inverter as posições. Esse vai pra... Um vai pra esquerda e outro vai pra direita. Totalmente. Se quiser pode... Esse aqui também eu não gosto do Figma. Que de vez em quando ele sai do frame. Isso me... Me irrita um pouco. Mas depois é só jogar aqui pra dentro que tá certo. Fazer isso com o outro. E se alguém souber como parar de fazer esse negócio no Figma. Por favor deixe nos comentários que me ajuda bastante. Tipo agora ele ficou certinho. E puxou, puxou. Agora já não ficou mais. Beleza. Temos a... Ação número 1 e ação número 2. Agora a gente vai fazer a interação. Açamos o nosso protótipo. Só a link é com esse aqui. Um tap pra fazer a ação. Vou colocar Smart Animate. Aqui pelo teste que eu fiz vai ser uns 6 mil. Mas você vai testando aí o seu. E vê o que fica melhor. Beleza. Só quero que ele faça a primeira interação. Ver se vai rolar. Ó. Colou. Acho que ficou fluido. Massa né? Aí você quiser pode aumentar a altura ali. Colocar mais pra cima e pra baixo. Ele dá profundidade. E tá... Dá até pra diminuir o ritmo. Agora a gente só tem que fazer ele encher. Como você acha que tem que ser isso? Imagina aqui. Pensa que tem isso aqui e isso aqui. Como que a gente vai fazer isso? Forma a mais simples possível. Só clica nesses dois. Coloca lá pra baixo. Clica nesses dois. Coloca lá pra cima. E é isso. R pra voltar. Cara, eu acho muito louco isso aqui. Eu já fiz isso umas várias vezes. Mas eu sempre que eu olho. Eu acho muito massa. E se você se emocionou. Por favor. Agradeça aí. Com uma curtida aí. Te ajudou. Vou fazer mais um negocinho aqui. E isso você pode usar pra load. De um app. Ou pra... Cara, pra várias coisas na verdade né. Pra transição de página. Fiz um negocinho aqui. Pra eu ver. Tô colando uma logo nas duas páginas. Só... Eita. Ó, imagina que isso é um load. Muito massa né. Lembre-se sempre de se inscrever no canal. Pra ajudar a gente a ter mais vídeos como esse. Eu adoro fazer essas coisas aqui. Espero que você curte. E você pode trocar de cor. Fazer pra sei lá. Pra um aquapark. Ou pra algo do tipo. Outro tipo de bebida. Pra cerveja. Pra qualquer tipo. A lógica funciona mesmo. Então espero que tenha curtido. Valeu.